Ione Frediani, desembargadora aposentada do TRT da Segunda Região, atualmente militando como advogada nos tribunais regionais e também perante o TST. Eu desenvolvo também uma atividade acadêmica intensa, seja na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, seja em relação a universidades estrangeiras, como é o caso da Universidade de Modena e Rede Amília, Universidade Castilha-Lamantia, na Espanha. Na época em que eu ingressei na magistratura, nós tínhamos 45 juntas e, salvo engano, três prédios. O da Avenida Ipiranga, em que nós tínhamos duas juntas por andar e era uma verdadeira confusão. Tínhamos o prédio da Casper Líbero e o da Avenida Ipiranga. Então, era uma época em que os juízes todos se conheciam, porque nós éramos em número bastante reduzidos aqui na capital. Esses dias mesmo eu fui fazer uma sustentação no TRT-15 e, na abertura dos trabalhos, o presidente da turma, por videoconferência, fez o julgamento de uns embargos de declaração, ou seja, algo que há 30, 35 anos atrás jamais se imaginaria fazer. Havia um livro que os mais antigos como eu jamais vão esquecer, denominado livro Radar, em que cada movimentação do processo era anotada. Quando eu falei a respeito das duas juntas por andar na Ipiranga, vocês podem imaginar que a movimentação não era menor, nem de reclamantes, testemunhas, Enfim, porque se faziam, na época, 10, 12 audiências por tarde e, quando eu me referi à confusão da Avenida Ipiranga, que inicialmente eram duas juntas por andar e, normalmente, os juízes classistas faziam o pregão das partes. E isso era até pitoresco, porque se a parte ou a testemunha não estivesse nas imediações da sala de audiência, certamente não ouviria o pregão e o processo seria arquivado, ou a testemunha não comparecia, coisas dessa natureza. E que foi resolvido no momento em que, anos depois, o prédio da Ipiranga passou a ter apenas uma junta por andar. Nós tínhamos, assim, servidores que conheciam determinados processos de cor, porque estavam sempre sendo manuseados pelos advogados e muitos deles com excelente memória. Eu lembro que havia, na quarta junta, onde eu fiquei cerca de um ano substituindo, havia uma servidora de nome Adelaide, que era, vamos dizer, a responsável pelo balcão, pelo contato com os advogados, com os estagiários. E ela pouco usava esse livro Radar, porque o Radar era a cabecinha privilegiada que ela tinha, uma memória ímpar. Então, são esses fatos que hoje o advogado acessa o seu processo do seu escritório e tem lá no vídeo do seu micro o último andamento. Algo que marcava muito eram as audiências às sextas-feiras e a necessidade de acabar a audiência em tempo compatível para se conseguir subir a serra ainda pela imigrante, porque depois havia o fechamento e era só o fluxo, vamos dizer, de São Paulo para a Baixada. Então, eram algumas situações bem pontuais. Quando chovia muito na Baixada, nós tínhamos problemas de que alguns prédios ficavam razoavelmente alagados. Então, problemas dessa natureza, porque nós vivíamos em imóveis muito antigos, que foram adaptados para as necessidades da justiça do trabalho. Algo diferente daquilo que se vê hoje, em que os prédios já são dimensionados em função do público que irão receber, da movimentação de partes, advogados e assim por diante. Eu sempre tive excelentes classistas e que sempre sensíveis a essas dificuldades que a justiça do trabalho passou em alguns períodos, eles normalmente providenciavam esse material e era muito gratificante contar com esse tipo de auxílio, porque a gente passa no trabalho a maior parte da nossa vida útil. E se nós não tivermos no trabalho um ambiente de cordialidade, de amizade, de solidariedade, fica difícil trabalhar. E isso eu sempre encontrei, seja nos meus servidores de gabinete, quando fiquei no TRT, seja nos meus servidores de junta, que me auxiliaram muito a desenvolver bem o meu trabalho. porque juiz nenhum faz nada sozinho, porque tudo que acontece na mesa de audiência reflete na secretaria. E se não houver uma harmonia entre os serviços da secretaria e a audiência, processo nenhum anda bem. A minha experiência no segundo grau de jurisdição começou em 1990, quando eu fui convocada pela doutora Sibeli, que era a responsável pela presidência por esses atos, para que eu fosse substituir no TRT. E, na verdade, quando conversei com a doutora Sibeli por telefone, eu ainda brinquei com ela e falei, nossa, Sibeli, agora eu ia começar janeiro com a minha junta zeradinha, sem pauta de julgamento, só com audiências unas. Ela falou, não, mas a senhora vem substituir aqui no tribunal e vem para o grupo normativo. Daí eu gelei, porque o grupo normativo, na época, era formado pela quinta e sexta turmas e só tratava de matéria coletiva. Ou seja, a minha experiência em matéria coletiva era nenhuma. Na ocasião, a doutora Nilce Vieira de Oliveira, que já era desembargadora no TRT2, me cedeu a antessala do gabinete dela e eu trabalhei muitos meses lá. Nessa oportunidade eu tive, pude conhecer a doutora Maria Aparecida Pelegrina, que depois foi presidente do nosso tribunal e que me ensinou o beabá do direito coletivo, juntamente com outros juízes que já estão aposentados, como é o caso do doutor Rubens Tavares Aydar, que também foi nosso presidente, o ministro Pedro Manos, na época, também integrava as duas turmas. Então foi um período de grande aprendizagem até, vamos dizer, se entender a mecânica de toda a movimentação processual de um dissídio coletivo, especialmente os de greve. Nessa época, em 1990, a quantidade de greves era muito grande e nos serviços essenciais era muito comum nós recebermos, vamos dizer, uma greve ao redor de meio dia, uma hora e julgar essa greve no mesmo dia. Foi nessa época justamente que começou a discussão de se conceder cesta básica para as diversas categorias, porque já que não se podia conceder aumento salarial fora da indexação, então se procurava conceder um plus para os trabalhadores através de cesta básica. E havia um dos magistrados, doutor Jamil Zantucci, que juntamente com o doutor Aydar, insistiam nessa política de concessão de cestas básicas. Eu me juntava ao grupo dos juízes, vamos dizer, que entendiam que não era função da justiça dar a cesta básica e sim um melhor salário para o trabalhador comprar o que ele quisesse da marca que quisesse, e não um pacote fechado que viesse numa cesta básica. Esse é mais um caso pitoresco dos anos 90. Foi um período de muita criação, vamos dizer, jurisprudencial, porque ainda não havia manifestação dos tribunais superiores nesse sentido. Então todos, creio eu, contribuímos para a formação de muitos dos entendimentos que perduram até o momento. A minha passagem pela justiça do trabalho foi algo que me fez crescer profissionalmente e na atividade acadêmica, seja, vamos dizer, ministrando aulas em pós-graduação, seja, na atividade com os meus alunos de graduação. A minha vida, vamos dizer, nesse período em que atuei como magistrada do trabalho, foi uma vida, vamos dizer, marcada por muita satisfação, muito gratificante e com a vantagem de poder transmitir toda a experiência obtida durante a judicatura. e com a vantagem de poder transmitir toda a experiência obtida durante a judicatura.